Se você pode, aplauda o Senhor neste lugar, para que entre o Rei da Glória Queria convidar você a louvar o Senhor com as suas palmas assim ó Nós declaramos que toda a honra e glória é do Senhor, Ele é a razão e a motivação de todas as coisas, amém? Vamos dizer assim ó Poderoso, grande na batalha, não há outro igual Meu escudo, imbatível, sempre vencedor Eleva os olhos para os montes de onde o socorro vem Fortaleza e escudo é o Senhor, eu não preferei Vamos declarar assim ó Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória Entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória Oh, 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 oh Todo louvor Tens todo poder Todo louvor Ao Cristo Redentor Todo louvor Todo louvor Ao Cristo Redentor Tens todo poder Diga todo louvor Todo louvor Ao Cristo Redentor Ao Cristo Redentor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Todo louvor Ao Teus Libertadores Ao Teus Libertadores Nós vamos dizer assim ó Aleluia 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 Se você pode Pega a Sua voz ao céu E diga Aleluia 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 Foi na hora que clara essa aqui, Senhor Nós dizemos que o Salmo 115 Não é o Senhor, não é o Senhor Mas é o Seu nome agora Diga quem é Quem é o Rei da glória? 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 Diga mais uma vez Quem é o Rei da glória? 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 Você pode dizer isso, diga Entre o Rei da glória Repita conosco, gente Entre o Rei da glória Você pode dizer isso Entre o Rei da glória Vamos dizer mais uma vez Entre o Rei da glória 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 Deus Todo-Poderoso Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória 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 Todo poderoso, o rei da glória é Jesus Vamos lá Vamos dizer Entre o rei 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 Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Você pode cantar isso conosco Aleluia, aleluia, aleluia Você pode dizer isso mais alto Nós vamos encher este lugar de uma adoração ao Senhor Diga aleluia, aleluia, aleluia Diga aleluia, aleluia Você pode encher este lugar de uma canção de adoração Ele na sua voz mais fácil Diga aleluia, aleluia Diga aleluia, aleluia O Salmo 24, versículo 8 diz assim Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha Erguei-vos, ó portas Erguei-vos, ó entradas eternas Para que entre o Rei da Glória Versículo 10, quem é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória Eu e você estamos adorando a este Rei da Glória E quando nós declaramos que entre o Rei da Glória Nós estamos dando espaço Para que o Rei da Glória encha este lugar Quem deseja receber uma nova porção do Senhor nesta tarde Então nós vamos dizer canções e palavras de adoração ao Senhor Para que Ele encha este lugar Você deseja isso? O Pastor Ramon falou que o nível da nossa expectativa Determina o nível da nossa experiência Então eu quero com você nesta tarde Aumentar a expectativa neste lugar Para que entre o Rei da Glória Amém? Nós vamos apenas dizer aleluia Aleluia, aleluia E assim nós vamos encher este lugar de adoração Diga comigo assim Aleluia, 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 aleluia Diga isso Aleluia, aleluia Aleluia, 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 ale Aleluia 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 Aplauda mais a Ele O Senhor merece Jesus Santo, Santo, Santo 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 Ó Cordeiro Do Trino Deus Digno Tu és Digno Tu és Digno Tu és De todo louvor Santo Santo Diga isso Ó Digno Tu és Digno Tu és Digno Tu és Digno Tu és Aleluia 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 Santa és Tu, ó Cordeiro de Deus Aleluia Aleluia Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Se você puder levantar suas mãos nesse lugar E o mais alto som dizer assim Aleluia Santo és tu, ó Cordeiro de Deus É o Cordeiro do Teu, ó Deus Digno tu és Digno tu és Digno tu és Digno tu és Santo, ó Cordeiro Digno tu és Digno tu és Digno tu és Aleluia Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Aleluia 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 Santo és tu, ó Cordeiro de Deus Digno tu és Aleluia Santo, ó Cordeiro, ó Cordeiro do Dino Deus Signo Tu és, Signo Tu és de todo amor Santo, ó Cordeiro, ó Cordeiro do Dino Deus Signo Tu és, Ninguém mais merece, Senhor Ninguém mais merece, Ninguém mais merece Digno Tu és, Digno Tu és, Digno Tu és, Digno Tu és, Santo, Santo, Digno Tu és, 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 de todo amor O Cordeiro do Teu Deus Te louvo O Cordeiro do Teu Deus